Música Olá, seja muito bem-vindo. Nosso programa já está no ar. E hoje vai mostrar para você, nosso telespectador, a cobertura completa do primeiro Café Cultura e Arte. O evento que é voltado principalmente para exposição de fotos. Quatro profissionais da área de fotografia de Guarapari marcam presença e expõem belíssimas fotos. Então, fique com a gente porque o Evidência acaba de começar. Música O famoso, querido, um artista multimídio e lógico que eu não vou deixar de falar, o colunista do Portal 27 é o nosso querido colega aqui, Marcelo Morian. Já está aqui ao meu lado, expondo hoje aqui, gente, belas fotos. Fotos valorizando a cultura de Guarapari. Pessoas, imagens, lugares, praias. E também organiza o evento. Uma responsabilidade muito grande, né, Marcela, que foi inserida para você na noite de hoje. Eu queria saber o objetivo de tudo isso e qual que é a satisfação em participar. Guarapari é carente de espaços alternativos para que o artista tenha a oportunidade de expor os seus trabalhos, né. Então, o Café Cultura e Fotografia, ele é um espaço só para o artista expor fotografia, mas a cultura de um modo geral. O evento tem como objetivo justamente trazer essa galera toda que não tem onde expor o seu trabalho, não tem onde expor o seu conteúdo, né. Que venha pra cá, pro Hotel Serra Negra, que é um espaço muito aconchegante. E dar essa oportunidade pra esse artista que quer realmente valorizar, não só a cultura de Guarapari, mas o entretenimento de uma forma geral. Pois é, é legal a gente ressaltar também que, além de você, eu conversei já com o Thiago Abernassi. Existem outras pessoas também que são por trás disso aí, expondo as fotos hoje. Vamos falar um pouquinho delas. Sim, esse evento, ele não é só do Marcelo Morinhan e da exposição do Mances. Nós temos fotografias também do Thiago Abernassi, do Gonçalves. São três exposições paralelas. E a partir de sábado, no evento, nós teremos também workshops, oficinas, tudo que envolve esse processo da interação e do processo fotográfico. A mesma pergunta que eu fiz pro Thiago, gente, eu vou fazer pra ele também. Qual que é a sensação de ver uma pessoa igual aquelas que estão ali ao nosso lado, olhando, admirando, e principalmente de tirar uma foto e saber assim, gente, é uma imagem da minha cidade, ou imagem de um lugar aí querido e desejado, que muitas pessoas desejam conhecer. E, além de tudo, assim, eu que fiz. Olha, é uma pergunta, assim, super emocionante. Eu respondo até de uma forma muito emocionada também. Você acabou de falar que uma das fotos que nós tiramos, né, é a foto do seu pai, e é uma das fotos que eu mais gosto, né, porque é uma foto que traduz todo o mico religioso. A sensação de um artista ver o seu trabalho apreciado é grande, não só do ponto de vista do Égno em si, mas do ponto de vista do incentivo pra que ele continue a fazer o que faz. Eu queria deixar aqui a todos o meu agradecimento, toda a equipe, né, que ajudou a organizar esse evento, que é o Café Cultura e Fotografia, em especial a Carla Silva, que foi a pessoa, que foi a mentora de tudo isso, e nos ajudou a tornar realidade esse sonho local. E o Em Evidência continua aqui no primeiro Café e Cultura Fotografia, e conversa agora com um dos expositores, que é o Thiago Albernaz, que vai falar um pouquinho pra gente da importância de participar de um evento como esse, até mesmo, principalmente, Thiago, de expor fotos tão maravilhosas que eu estou vendo aqui ao meu redor, dá pra ficar encantado. É muito importante a gente ter esse tipo de ação em Guarapari, já que Guarapari é muito carente de ação cultural, e quando me chamaram pra fazer e vir trazer essa exposição aqui pra esse evento, eu fiquei lisonjeado porque é mais uma opção de eu estar mostrando essa minha parte artística como fotógrafo e também estar trazendo um pouquinho de espaço aqui pro Espaço Cultural. Pois é, é realmente sobre isso que eu queria até ressaltar, falar sobre cultura. A gente sabe que a nossa cidade é belíssima, imagens belíssimas. Qual que é a sensação em expor uma foto e fotografar uma arte dessa aí, que é a Cidade Saúde, e principalmente em expor assim? É muito satisfatório, né? A gente fica encantado. A gente mora numa cidade linda, tem vários locais lindos pra gente estar fotografando, e a minha exposição não tem só foto de Guarapari. Eu tenho foto de Itaúnas, eu tenho foto de Regência, de Brasília, de Vitória. Então eu quis fazer um apanhado geral pra mostrar um pouquinho das minhas fotos. Então vão conferir, parabéns aí pela sua determinação, pelo seu sucesso. Obrigado. E vão conferir com a gente. Morador de Guarapari, apaixonado por cultura e também por fotografia, é o nosso amigo aqui, Alzir Bailan, que participa do evento de hoje. Eu vou conversar um pouquinho com ele agora, que vai expor pra gente, Alzir. A gente percebeu assim, que a cultura de Guarapari, imagens belíssimas, são valorizadas pelos profissionais aí da área de fotografia. Eu quero a sua opinião. Eu sei que você também gosta muito de tirar foto. A gente tá sempre junto aí. Gente, ele assinou, larga uma câmera. Então ninguém melhor que ele pra ressaltar pra gente aí. O que você tá achando desse evento de hoje? Boa noite, Aline. Boa noite, Wilkler. Antes de mais nada, obrigado pelos elogios, né? Mas eu acho o evento maravilhoso. Acho que Guarapari precisa de movimentos dessa natureza, de eventos dessa natureza, porque isso vem incentivar as pessoas que gostam de fotografia. Isso também traz um outro olhar sobre a nossa cidade, porque às vezes a gente que mora aqui, o nosso olhar se acostuma a esse tipo de coisa. E quando uma pessoa consegue retratar de um outro ponto de vista, você passa a olhar com mais carinho, com mais minúcia, as belezas de cada coisinha da nossa cidade, de cada cantinho da nossa cidade. O evento é maravilhoso, as fotos são maravilhosas. Os fotógrafos estão realmente de parabéns. E parabéns também pela iniciativa, né? De trazer esse olhar para os guaraparienses. Quando eles me chamaram pela internet, viram o meu trabalho, e me deram essa oportunidade de estar mostrando o meu trabalho, o povo de Guarapari. E outra, fotografia você não se explica, ela mesmo tem que contar a história, entendeu? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri